A CIDADE NO BRASIL Você ganhou uma do Bobão Vendado, não foi? Bobão Vendado? Toma aqui Bom, você entrou sem histórico, então deve ser do nível 4 Nível especial? Especial? Isso é acima do nível 1, não é? Só pode ser uma brincadeira de mau gosto Melão ou pera? Eu nunca pensei muito sobre isso Mas olha, eu acho que o preço não é o Ele te bota Ele te saca Eu nunca pensei muito sobre isso Ele te saca A CIDADE NO BRASIL Se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Tado, 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 tado Tado, 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 tado Tado, 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 tado